A lei 2764 barra 2016 sanciona a esterilização gratuita de animais de rua com o objetivo de controlar a superpopulação e também as doenças transmitidas para os humanos, as chamadas zoonoses. Apesar da vigência da lei em picos, o número de animais nas ruas tem aumentado consideravelmente. Eu acredito que divido a aprovação de uma lei na Câmara Municipal que estabelece a esterilização de animais como controle de populações e controle de zoonoses. Essa lei, em um de seus artigos, ela proíbe o centro de zoonose de dar um destino final nos animais apreendidos. Então, poder apreender os animais das ruas e logradouros, a gente poderia até estar recolhendo, mas com três dias teria que soltar esses animais saudáveis. Então, não justifica a gente ter esse trabalho e, posteriormente, colocar esses animais que voltam nas ruas. Outro índice que aumentou em larga escala foi o número de entradas de feridos por mordidas de animais no hospital regional. A maioria dos casos são de animais domésticos, mas os dados também apontam crescimento no registro de mordidas feitas por animais de rua. Significa mais ou menos 32% de atendimento por animais de rua. Então, se a gente observar, caracteriza bastante que os atendimentos anti-rápido do hospital regional basicamente são dos animais residenciais. Porém, nós tivemos um aumento bastante significativo de atendimentos anti-rápido de animais de rua. Em janeiro tivemos três casos e já em junho nós tivemos 17 casos. Isso configura quase 566% de aumento de atendimento de animais de rua. A ONG Amigos Protetores dos Animais de Picos, a APAP, está se organizando junto ao poder público para criar estratégias que possam diminuir o número de animais nas ruas. Sem que seja preciso maltratar ou sacrificar aqueles que, em alguns casos, foram abandonados. A gente tem buscado, junto ao poder público, que tem se mostrado bastante sensível à causa, a aplicabilidade da lei de castração pública gratuita, que foi aprovada dia 25 de outubro de 2016, a lei 2764. Com essa aplicabilidade, ela vai ter um impacto positivo justamente na redução dessa população de animais abandonados, a questão dos maus tratos também e, consequentemente, a gente vai reduzir os acidentes de trânsito, as agressões por mordeduras, as zoonoses e vamos ter também impacto positivo na redução dos gastos com esses tratamentos médicos. Os animais soltos nas ruas ficam vulneráveis a maus tratos, podem passar fome e adoecem por falta de cuidados. São os riscos de atropelamento, porque você vê um animal, ele pode estar atravessando uma rua e ser atropelado, mas as pessoas só se preocupam com o ser humano. A gente, infelizmente, não tem aqui na cidade o SAMU para socorrer o animal. Tem a questão das zoonoses, tem a raiva, tem a leishmaniose, mas a gente tem que ver que essas zoonoses, o vilão não é o cachorro, o vilão é o mosquito. Então, a gente tem buscado também, junto ao centro de zoonoses, campanhas educativas para esclarecimento da população em relação a isso, né? Que por um animal estar doente, a gente tem que dar a oportunidade dele ser tratado, né? Então, muitas pessoas acham que essa superpopulação que está encontrando hoje na cidade de Picos é porque a PAP impede o centro de zoonoses de trabalhar. Só que a gente já mostrou que o que o centro de zoonoses fazia era o controle populacional com a captura e o extermínio de animais sadios. Então, a gente observou que esses métodos, eles são métodos não humanitários, ineficazes e de alto custo. Então, se a gente realmente aplicar a lei da castração, a gente vai ter inúmeros benefícios para o nosso município.